Já estamos ao vivo para a nossa live da mentoria do bronze. Vamos aguardar as meninas irem entrando. As meninas já estão chegando aí. Boa noite, muito boa noite a todas vocês. Meninas, à medida que vocês forem entrando aí, vão me falando aí de onde vocês estão me assistindo, se é a primeira vez que está aqui acompanhando a mentoria do bronze. Fita de ouro oficial, boa noite. Muito boa noite a todas as meninas. K, chegando aí também, boa noite, Erika. Meninas, algumas aí que eu já estou vendo aí, eu vejo que sempre acompanha aqui a nossa live. Quem estiver entrando aí que foi a primeira vez, já me conte se é a primeira vez que você está assistindo. Hora do bronze de Natal, Cintia Matos de Alagoinhas, na Bahia. Mila Bronze, boa noite. Alexandra do Paraná. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas à nossa live de hoje. A Catarina de Mosqueiro, Belém do Pará. Para quem é a primeira vez aí que está assistindo a live, meu nome é Marluce Pimenta, da Fábrica de Divas. Toda quinta-feira nós estamos aqui com a nossa live Mentoria do Bronze, esse espaço maravilhoso de troca que nós temos aqui, né? Sempre um assunto diferente, sempre coisas para agregar, trazendo um pouco do que eu sei para vocês e aprendendo muito, muito com vocês aqui. Espaço Bronze New. Muito obrigada por gostar de assistir as lives, fico muito feliz. A Lúcia de Cascavel, Paraná. Mai Bronze, belíssima Bronze. Espaço Bronze New. Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Boa noite, Denise. Meninas, já peguem o aviãozinho aí, mandem para pelo menos, hoje vamos combinar, cada uma convida cinco amigas. Mande para cinco pessoas para poder acompanhar aqui a live com a gente. Hoje a nossa live está muito interessante, tá? Hoje nós vamos falar de ideias criativas para movimentar o seu espaço, tá? Vamos falar também de um protocolo para esse mês aí, né? De Páscoa, muito chocolate. Então preparei um protocolo muito legal para vocês, para trabalharem nesse mês, para dar uma ditada aí. A Morgan Vieira. Manda um beijo para o Ceará. Um super beijo para o Ceará, para todos vocês que me acompanham daí. Terra maravilhosa. Ah, meninas, falar nisso, tem alguém aí de Rio Branco? Me contem aí se tem alguém de Rio Branco, dia 22 de maio. Eu vou estar aí com vocês, hein? Contando os minutos para poder chegar até aí. As meninas de outras cidades, né? Me perguntando quando que eu vou estar na cidade de vocês. A gente segue aqui uma demanda, né? De acordo com o que o pessoal vai mandando aqui para Capilar. A gente vai fazer no cronograma para poder conseguir até vocês e atender todas, levar o curso. Esse curso que eu estou levando está muito legal, que eu vou falar de protocolo de máquina, né? De bronzeamento artificial. Falar também da parte de legalização de máquinas, que como muitas meninas aí sabem, eu também sou advogada. Estou começando agora a trabalhar também nessa área de legalização das máquinas de bronzeamento. Então, vou levar esse tema também, tirar todas as dúvidas das meninas lá no Rio Branco acerca desse tema. Vou levar o meu protocolo. Vou levar também a matemática do bronze, que é muito legal para a gente poder não ter dúvida aí na hora de colocar a cliente. Às vezes, eu estou perguntando quando vai para Recife. Vai mandando. Manda aí no direct da Capilar a cidade que vocês querem que eu esteja, que a gente coloca aí no cronograma, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais interagiu, mandou mensagem. Um beijo para Igarassu, Fabrícia Bronze. Super beijo para todas vocês. Fazer a perguntinha que eu faço para vocês toda semana. Todo mundo já tá aí com o caderninho e com a caneta na mão, que hoje tem uma coisa que vocês amam, né? Protocolo. As meninas estão falando aqui, espaço Cleia Bronze. Dá ideia para as pessoas não desvalorizar tanto o nosso trabalho. Tem uns espaços aqui que colocam a preço de banana. Ô gente, os assuntos, eles são muito recorrentes, né? Vou desligar um pouquinho esse ar aqui. Fazendo muito barulho. Os assuntos são muito recorrentes. Hoje, o dia inteiro, eu vi vários grupos de bronzeamento falando exatamente disso, de desvalorização, de preço muito baixo, que os espaços estão cobrando e realmente não tem como a gente fechar os olhos, tem muito preço baixo mesmo. Só que é uma postura minha. Eu acho que não é o preço baixo ali do nosso colega, do nosso vizinho, que nos atrapalha, não. Porque ao invés de pensar, né? Que o outro tá desvalorizando, vamos focar em melhorar sempre. Porque, infelizmente, né? A gente sabe que todo negócio tem seus custos para funcionar. Então, não adianta um preço muito baixo, que esteja fora da realidade do mercado, porque nisso não se sustenta, né? Eu até trouxe aqui, em uma das partes que eu quero falar hoje para vocês, de promoções. E eu até coloquei aqui uma observação que promoção não é somente desconto. Então, a gente tem que parar de acreditar que tudo é desconto, que é só preço baixo, porque não é isso. Tem o cliente que gosta de desconto de preço baixo? Tem. Mas tem também o cliente que gosta de qualidade e está disposto a pagar por qualidade pelo serviço de excelência. Então, a gente precisa de focar nesse cliente. Porque uma coisa é verdade. O cliente que vem pelo preço, pelo preço também ele vai embora. Porque tem cliente que, infelizmente, vai viver caçando preço baixo. E ele não fideliza em lugar nenhum. porque hoje ele está aqui porque está barato, amanhã ele está ali porque está mais barato. E sempre vai ter alguém para vender mais barato e aquilo vira um ciclo vicioso. Então, é um tipo de cliente que, dependendo, não compensa nem queimar a energia. Porque é um cliente que não se fixa, é um cliente que não fideliza. Então, vamos falar disso sim. Todo mundo tem que valorizar o trabalho, valorizar a profissão. Está tudo muito caro, o preço das coisas, descartáveis. Tudo isso aumentou muito. Mas vamos focar também no perfil do cliente que a gente deseja. Teve um dia que nós falamos aqui na live sobre persona. Quem assistiu essa live? Que a gente falou do perfil ideal do nosso cliente. Quem assistiu? Me contem. Vocês estão perguntando Campinas, São Paulo, João Pessoa. Eu quero ir até todas vocês. Só vocês irem mandando aí no direct da Capilar Essência. Fala assim, quero mais luz aqui na minha cidade. Se tiver uma demanda legal, com certeza, uma turminha, nós vamos sim. Vai ser um prazer. As minhas estão perguntando por que eu não vou para o evento em maio. Não vou para esse evento por causa de trabalho mesmo, tá? Tem muita coisa aqui para poder resolver também. Mas em breve estarei aí com vocês em Fortaleza. Adoro Fortaleza. Uma cidade maravilhosa. Também quero ir muito para Recife. Estou vendo aqui. Então, vocês vão mandando aí, meninas. Todo mundo já está aí com o caderninho. Podemos começar a nossa live. Espaço Bronze está falando que o preço dela é acessível. Que ela é da periferia. E ela dá oportunidade para todas as meninas poderem ficar bronzeadas. Por um preço acessível e de qualidade. É isso aí. Você tem que focar no seu nicho, né? A live que nós falamos da persona, do cliente ideal. Quem assistiu essa live, gente? A Mai Bronze falou que assistiu. Morre Vieira assistiu também. Muitas meninas assistiram. Depois nós poderíamos falar novamente sobre esse tema, que é a nossa persona, o nosso cliente ideal. E outra coisa também, quando a gente fala de preço, é aquilo que eu já falei aqui também em lives anteriores. De você ter definido exatamente quais são os seus custos. Quanto te custa cada bronze? Quanto te custa cada cliente? Porque quando você tem esses custos aí bem definidos, você consegue saber qual é o preço justo para se cobrar. Porque não adianta. O meu espaço, por exemplo, ele é alugado, ele não é na minha casa. Então, eu nunca vou conseguir ter um preço que é igual uma pessoa que trabalha em casa. Porque esse custo que eu tenho de aluguel, e todo mundo sabe que aluguel não é barato, se a outra pessoa não tem, fatalmente ela vai conseguir ter um preço mais baixo. O que é oferecido para o cliente? Oferece um café da manhã? Não oferece? Que nem aqui no meu espaço eu ofereço água mineral para todo mundo. Tudo isso é contabilizado. Tudo que a cliente consome dentro do seu espaço, ela está pagando por aquilo ali. Não sei se vocês já ouviram uma frase que fala assim, não existe almoço grátis. Tudo que você vê alguém entregando dentro do espaço, o cliente está pagando por aquele serviço, por aquele benefício. Se tem uma internet, o Wi-Fi, o cliente está pagando. Se tem um chuveiro quente, o cliente está pagando. Tudo ali é contabilizado. No meu espaço eu ofereço banho quente, tem chuveiro, mas está incluso no preço. Tem água mineral, está incluso no preço. Tem açaí, está incluso no preço. Então, de repente, alguém pode abrir um bronze perto de mim, trabalhar na casa dela, não ter despesa de aluguel, não ter despesa de funcionário fixo, que nem é no meu espaço, eu tenho funcionários com carteira assinada, registradas. Quem aqui tem funcionário de carteira assinada sabe o custo que isso é para a gente, porque não é só o salário da pessoa, tem mais uma infinidade de coisas para pagar. Então, se a pessoa não tem esses custos, ela vai poder cobrar mais barato e talvez cobre mais barato e lucre mais. Só que, é claro, eu entendo o que a amiga falou anteriormente. Tem preço que é surreal, que ninguém dá conta. Então, a gente precisa de trabalhar juntas, ter uma média dentro da realidade, dentro da nossa realidade, da realidade da nossa cliente, da realidade do nosso mercado, estipular os nossos valores e saber a questão dos custos. Em breve, eu vou fazer outra live sobre isso, porque eu acho que isso é um tema muito importante. Todo mundo precisa de saber quanto cobrar e como cobrar. Então, vamos voltar aqui para o tema, né, da nossa live de hoje, que são ideias criativas para movimentar o seu espaço. Eu tenho visto muitas meninas, nesse mês, recorrente, reclamando, às vezes, que o movimento está fraco ou que o tempo não está favorável na região ou está chovendo ou está nublado demais. Quem está passando por isso aí? Ou quem está, não, Marlu, você aqui está legal, tem sol, estou atendendo bem. Ou quem está com o movimento fraco, me respondam aí. Quero saber de vocês o que está acontecendo. Me contem. As meninas que estão aí, que não me conhecem, tá? Vou repetir. Meu nome é Marluci Pimenta. O meu Instagram é arroba fábrica de divas. Me segue lá, tá? Tenho o meu YouTube também, que é Marluci Pimenta, o nome do meu canal. Até coloquei lá um videozinho essa semana de montagem de biquíni, agilidade de montagem, que dá para montar o biquíni em oito minutos. Vocês vão lá conferir, curte lá, né, ativa lá o sininho, deixa a curtida lá e se inscreve no canal. Nossa, muito blogueira essa frase, né? Se inscreve no canal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. As meninas estão falando que em Fortaleza está chovendo, a Mai Bronze está falando que está frio, a Vita de Saúde Bronze, é esse mesmo nome? Falei certinho? Está falando que está fraco, Ellen Bronze falando que está muita chuva. Essa semana eu coloquei uma enquete perguntando para as meninas se estava chovendo ou o tempo bom. Muita gente falou que estava chuva, né? Aqui em BH está fazendo um calor exportável. Outros dias para trás ficou bem fechado o tempo, mas está quente, que vocês não têm ideia. Mas tem uma previsão agora de começar a chover mais também. Espaço Bronze Me falou que o movimento está legal, mas as clientes que marcam e não vêm, e não avisam, e prejudica muito. Depois a gente pode falar sobre isso também. Nossa, gente, o Bronze tem muito assunto, né? De uma coisa vai emendando na outra. Eu estou com uma política agora para quem marca e não vem, tá? Depois eu compartilho aí com vocês o que eu estou fazendo que melhorou, assim, 90% as meninas que marcam e não comparecem. Às vezes estão perguntando se eu peço adiantamento antes. Durante a semana eu não peço adiantamento antes. Durante a semana eu marco e não peço. Mas se faltar, eu só marco novamente. Se pagar antecipado. E final de semana, principalmente domingo, que é o Funciona aos Domingos, que é um dia extremamente concorrido, eu só agendo fazendo pagamento antecipado. É isso. Espaço Bronze Me está perguntando. É isso que eu estou fazendo, que melhorou muito. E para... Eu já mando na mensagem de agendamento. Marcou, não compareceu, não avisou com 24 horas de antecedência, novo agendamento, somente mediante pagamento antecipado. O que é que isso melhorou? Que pelo menos agora, quando não vão comparecer, elas avisam. Porque ela já falou assim, se eu não avisar, depois eu vou querer marcar e ela vai me cobrar. Então, pelo menos elas avisam, que eu já acho que é um adianto. Pelo menos a gente já consegue se organizar. Principalmente quem paga ajudante. Porque a pior parte da cliente não comparecer é quando a gente chama a ajudante, a ajudante vem, e a gente fica lá olhando para a cara da ajudante, não fatura e tem que pagar. É de chorar. Vamos lá. As meninas estão perguntando se eu vi a notícia da profissão regulamentada. Eu vi, mas não aprofundei, então não vou dar a opinião, porque eu não sei ainda o que está acontecendo. Então, vamos lá, meninas. Já respondi algumas perguntinhas, todo mundo com caderninho, canetinha. Pode dar o start aqui? Podemos começar o nosso tema de hoje? O meu canal no YouTube é Marluce Pimenta. Marluce com I. Pode seguir, meninas? Me deem o ok? Sim, já está todo mundo com o caderninho na mão. Ok? Irmãs do Bronze já falou que está ok. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é em relação a como dar uma movimentada aí. Ou se está muito parado, né? Ou se as clientes estão sumidinhas, ou se com chuva a gente sabe que fica realmente mais difícil. O bronzeamento na época de chuva dá aquela balançada. As meninas estão perguntando qual o tema da live de hoje. Eu acho que eu fixei. Ideias criativas para movimentar o seu espaço nesse mês. E esse mês, né? É um mês de Páscoa, de chocolate. Mês do meu aniversário também. Já falei com vocês. Vou falar todas as quintas-feiras. Dia 23 de abril está chegando. Podem me mandar os parabéns, as felicitações, que eu amo o aniversário. E esse mês de Páscoa, muita gente pensa assim, é um mês para ganhar dinheiro somente quem trabalha com chocolate. E é aí que a gente se engana. Todas as datas comemorativas, sem exceção, elas são datas excelentes para você dar visibilidade para o seu negócio, para você inovar e para você interagir com o seu público. Trazer coisas diferentes. Tá? Então, a época de Páscoa, mais dá para poder você utilizar dessa época para dar aquela movimentada. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive no ano passado e que deu super certo na época da Páscoa. Olha, Corpo Dourado, o aniversário dela foi ontem. Parabéns, maravilhosa! Muita saúde, muita paz, muita alegria, muitos anos de vida. Que o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida, tá? Parabéns! Então, meninas, ano passado, na época da Páscoa, eu fiz uma parceria com uma moça que vende ovos de Páscoa de colher. Esse ano eu tô até pensando, né? Tô pra decidir até semana que vem se eu vou fazer de novo, porque deu muito certo. Porque o que eu fiz? Eu põe uma ideia de presentear as minhas clientes indiretamente. Eu fiz a parceria com ela e aí ela fez pra mim um valor legal no ovo de Páscoa de colher, só que era somente por encomenda, né? Claro, a pessoa era tipo um vale presente, ideal pra presentear. E quem mais comprou, assim, pra presentear foi namorado, marido, filho, também presenteou a mãe e funcionava da seguinte forma. Ela me passou o valor do ovo de Páscoa trufado lá, né? De colher, aquela coisa maravilhosa. E aí eu peguei o valor do bronze e coloquei algumas coisas de brinde. Uma delas foi hidratação de chocolate, descoloração de chocolate, o bronze de chocolate. Era tudo personalizado de chocolate. Eu coloquei um preço e comecei a divulgar como de presente pra quem ama bronze. Se a sua namorada, esposa, mulher, se a sua mãe já gosta de bronze e chocolate, vai ser uma combinação perfeita. E aí eu fiz essa campanha. E a pessoa comprava e aí no dia que a pessoa ia fazer o bronze, ela fazia aquele bronze todo de chocolate e no final ganhava ali o ovo de Páscoa com o cartãozinho de quem estava presenteando. Foi uma ideia muito boa que deu muito certo, deu visibilidade pro meu espaço porque a moça dos ovos de Páscoa, ela também compartilhava ali a minha promoção. Então as clientes dela conseguiram me ver, clientes dela que não me conheciam, ficaram sabendo do meu espaço, uma pessoa enviava pra outra. Então foi uma ideia do que eu fiz ano passado nessa época e eu deixo aí pra vocês. Se quiser fazer uma parceria com alguém ou até em outras datas desse tipo de oferecer um serviço e um mimo e colocar como uma questão de presente, principalmente na época de dia das mães, dia dos namorados, gente, isso bomba porque os homens às vezes não sabem o que presentear. e aí chega um negócio desse pra eles assim, ó, no colo, eles compram mesmo. Principalmente você já sabe que a mulher gosta de bronze, tá? Então, a My Bronze tá me pedindo pra passar o protocolo de chocolate, né? O protocolo do nosso chocolate. Eu vou passar o protocolo daqui a pouquinho. Hoje eu vou passar sim o protocolo pra vocês. As pessoas falaram que não conseguiram entender em relação à promoção porque travou. Se tiver travando, vocês me digam que eu saio e entro de novo, tá? E se tiver... Ah, não. E se tiver bom, vocês me dão ok que eu continuo. Estúdio Lorena Bronze tá falando que não entendeu a ideia. Vou tentar repetir. A ideia era a seguinte, você comprava... Eu divulguei um pacote de bronzeamento, né? Uma sessão de bronzeamento com esfoliação, descoloração, tudo de chocolate. E aí, por exemplo, o seu namorado queria se presentear. Ele comprava o bronze com esse ovo de Páscoa. E aí, no dia que a menina via fazer o bronze, ela achava que era ali o bronze, né? Que o namorado presenteou com o bronze de chocolate. Aí ela ganhava o ovo de Páscoa. A maioria das meninas já sabiam que ia ganhar porque elas mesmas que compartilhavam pro namorado ver e pagar pra elas. mas era presente. Deu pra todo mundo entender? Foi uma ideia, tá, gente? Que deu certo aqui e eu estou compartilhando com vocês que às vezes vocês podem pegar a ideia, melhorar ou utilizar do jeito que está. É uma ideia pra vocês pra fazer aí essa ponte, essa conexão com outros profissionais, fazerem com que o estabelecimento de vocês seja visto por pessoas que não te conhecem. Porque às vezes você faz uma parceria que nem eu com essa moça que fazia o chocolate, o ovo trufado. Ela tinha várias clientes que nem sabiam que fábrica de divas existiam. E a partir do momento que ela começou a postar, essas clientes dela descobriram que eu existia. Começaram a seguir minha página e vai gerando o desejo de consumir o meu serviço. E foi muito bom. As minhas estão falando pra repetir a ideia, não vou repetir de novo senão a gente vai ficar muito agarrado aqui, mas eu vou deixar a live salva. tá bom, Jaque? Vai ficar salva, aí você volta e assiste novamente. Então, as datas comemorativas são ótimas oportunidades para se aproximar dos clientes, promover o seu negócio, dar engajamento e oportunidade para estreitar laços e reforçar a sua marca. Outra ideia, pode fazer um bombonzinho, dar um mimo pra cliente, né? com um bombonzinho, gente, que vai te custar 80 centavos, né? Um bombonzinho, você mandar fazer com essas moças que fazem doce, fica mais barato do que comprar industrializado. Faz o bombonzinho, coloca na embalagenzinha bonitinha, pega um... uma... um cartãozinho, né? Manda digitar ali, corta bonitinho, vai dar aquela grampeadinha ali, tudo escritinho, Feliz Páscoa, e coloca lá o nome do seu espaço, isso cria conexão, essas datas são importantes, assim, o cliente e todas as pessoas, elas gostam de ser lembradas, né? Pessoas se comunicam com pessoas, né? A Gabi tá falando aqui estoura balão também, é uma boa, você pode colocar um estoura balão valendo uma cesta de chocolates, ideia, gente, é o que não faltam. Deixa eu ver aqui, ano passado, dei cri-cri, que é a Juliana bronzeamento, tá falando que ano passado ela deu cri-cri no ovo, elas amaram, o que é cri-cri? Me conta, porque às vezes como a gente tá em regiões diferentes do país, tem coisas que a gente fala que a outra pessoa fica assim, boiando, me conta o que é isso, o que eu quero saber, Juliana? Então vamos aproveitar a data pra estreitar esses laços, laços, já dei uma ideia pra vocês, falei do bombom com os votos lá de Feliz, amendoim, olha pra você ver, que coisa, nunca quero saber na minha vida que cri-cri é amendoim, que legal, muito bom. Aí agora nossa amiga Gabi também deu a ideia de estourar balões, pode fazer uma cesta linda, maravilhosa, posta a cesta lá e fala que vai sortear a cesta ou que vai ter o estourar balões e valendo a cesta, pode ser alguma coisa do gênero também, então aproveitem as datas comemorativas para estreitar os laços. As minhas estão aí sem saber ainda, o cri-cri, gente, é o amendoim, ela já falou aqui pra gente, eu não tinha ideia que cri-cri era amendoim, gostei demais. Segundo ponto, quando você definir qual, as minhas estão perguntando se você daria no dia ou na semana da Páscoa, depende do tanto que você está disposta a dar. Datas assim como Páscoa, se eu vou dar algum mimo, eu prefiro dar na semana. Datas, por exemplo, igual o Natal, eu prefiro dar do dia primeiro até o Natal, o mês inteiro pra eu conseguir presentear todas as clientes. Mas essas datas específicas é bom na data porque faz a cliente querer vir na data porque elas querem ganhar os brindes, né? Então, você depois que decide qual vai ser o mimo, qual vai ser a promoção, o que você vai fazer ali e lembrando, gente, promoção não é somente desconto. Toda vez que a gente pensa em promoção, tem gente que pensa vou dar desconto, não. A gente já falou aqui várias formas, né? De atrair o cliente, né? De oferecer coisas pra ele que não é desconto. O preço vai continuar sendo o mesmo. E se você for esperta nessa data, você fatura mais, tá? Já lança um banho de chocolate que você pode dar de brinde ou pode dar alguma coisinha ali, ó, isso aqui também, esse mês tá na promoção e faz isso e isso, aquilo. E aí você pode cobrar um a mais ou pode dar como presente pra cliente. Gente, tem uns que chatos me voando aqui. As meninas, a nega do bronze falou assim, podemos até montar os biquínis das clientes com estilo de coelhinha. Você, nega do bronze, está lendo as minhas anotações, tá? Não sei como e falando aí as minhas ideias antes de eu falar. Tô brincando, mas é uma das sugestões que eu quero dar pra vocês hoje, esses biquínis temáticos. Então, promoção não é só desconto, né? Você pode oferecer serviços como bônus, como, por exemplo, banho de chocolate, pode dar vale presente nessa... Esse bronze chocolate eu vou explicar, tá, meninas? Pode ficar tranquilas que eu vou dar o protocolo do bronze de chocolate no final da live. você pode oferecer serviços como, 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 como bônus, né? De banho de chocolate. Vale presente pra alguém presentear e aí é válida a ideia do ovo de páscoa ou também um bronze de chocolate, não precisa de ter ovo de páscoa, aquilo ali foi só uma ideia. Vale presente. Mimos para as clientes que, que divulgam a página também pode, pode fazer uma cesta de chocolate e falar assim, essa cesta vai ser sorteada no final do mês para entre as clientes que mais divulgarem o nosso espaço nas redes sociais. Aí toda vez que elas marcarem vocês anotam, depois colocam ali os papeizinhos e fazem o sorteio. Isso dá super certo, tá? Super, super certo. Eu faço aqui, né, uma ideia até da Ingrid que trabalha junto comigo que a gente faz a seguidora engajada. As meninas que mais marcam a gente sempre sorteia um mimo. Vocês não têm noção. Chega uma hora que as suas clientes estão literalmente fazendo o seu marketing aí pra você. A partir do momento que você definiu qual vai ser a sua ação pra esse mês, hoje ainda é dia, nem sei que dia é hoje, peraí, acho que é dia 7, né? Isso, hoje ainda é dia 7. Então, dá tempo de ter a ideia e já começar aí, ó, segunda-feira botar pra quebrar. Já sei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, as minhas ações serão essas. você precisa de definir um canal de comunicação. Como você vai fazer com que essa promoção, que não precisa ser só desconto, essas ações, como que você vai fazer pra isso chegar até a sua cliente, né? As minhas falaram que não entenderam. Repetir, a partir do momento que você definiu qual será a sua ação, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua estratégia? Vai ser o sorteio? Vai ser vale-presente? Vai ser uma cesta de chocolate? Vai ser um banho de chocolate de brinde? Definiu o que será feito? Você precisa definir qual será o canal de comunicação utilizado pra que essa informação chegue até a cliente. O meu Instagram é arroba fábrica de divas, tá? Tudo junto. Você precisa definir como isso vai chegar até a sua cliente. Por quê? Não adianta eu criar uma promoção maravilhosa, que é, sim, o máximo, que é tudo de bom, só que ninguém fica sabendo. Como é que a pessoa vai adquirir o que você tá vendendo? se ninguém fica sabendo. Então, você precisa de saber onde está o seu cliente, fazer essa informação dessa promoção, desse serviço, desse diferencial, chegar até esse público, chegar até as pessoas para consumir. Suponhamos, se o foco é um vale-presente, você pode divulgar também ali, de repente, eu não sei se vocês já fizeram aquele impulsionamento do Instagram, mas nele, você tem a opção de selecionar o público. Quando eu vou fazer promoções de vale-presente, eu seleciono como público ali naquelas publicações, que você vai impulsionar, depois nós podemos, eu posso ensinar para vocês, fazer uma live ensinando a fazer isso, que não tem dificuldade, a sua propaganda alcança um monte de gente. Quando é assim que eu quero, por exemplo, dar um vale-presente, eu seleciono como público-alvo homens, homens da região, seleciono ali uma idade, porque o meu foco é que eles presenteem as meninas. Se eu vou dar um banho de chocolate como brinde, aí você pode impulsionar ali para as suas clientes. E aí vai ter gente que fala assim, Marluce, eu não trabalho tanto com o Instagram, eu não tenho um público engajado ainda no Instagram, eu não tenho muita gente que me segue, então eu posto e as visualizações são poucas, as visualizações são baixas, e aí as pessoas não ficam sabendo. Então, o que você pode fazer? Eu vou dar uma dica para vocês que muita gente me fala assim, Marluce, como que você fez quando você começou com o seu negócio de bronzeamento? Porque eu não tinha seguidores, eu não tinha, ninguém sabia que eu existia, ninguém, eu comecei no bronze com a cara e com a coragem. E eu vou dar para vocês aqui uma dica de uma coisa que eu acho que para mim foi um divisor de águas. Então, quem estiver anotando, anotem. Eu acho que eu nunca falei isso aqui na live. Quando eu comecei do zero, sem cliente nem nada, três marcas, sem colchonete, força de vontade, e nem biquíni eu sabia fazer, porque o meu biquíni era de correr, tá? Ai, meu biquíni é feio, de todo mundo é, gente, o biquíni de todo mundo no começo é feio. Falo isso para vocês assim, ai, meu biquíni era feio, não era bonito, mas era o que eu sabia fazer com amor e eu fui aprimorando e fui melhorando. Ninguém nasce pronto. Então, beleza, vamos supor que você está partindo do zero, você não tem seguidor no Instagram, você coloca lá, ninguém vê. Você tem o WhatsApp? quem aí tem o WhatsApp, gente? Quem não tem o WhatsApp aí, realmente fica um pouquinho mais difícil. Quem tem o número de WhatsApp que a cliente te chama? Me responde aí, eu. Aí, a Rosa está falando que ela sabe bem sobre Instagram, isso ajuda muito. Quem aí tem um WhatsApp? Ninguém tem. Irmãs do Brão, eles falaram que o deram a cada sungão. Quem aí tem o WhatsApp? Ou quem não tem? Fala-se, Marluz, não tenho. Ives tem, Espaço Bronze tem, todo mundo tem o WhatsApp. Internet, eu não vou nem perguntar, né? Todo mundo que está me vendo aqui tem internet, porque senão, vocês não estariam me assistindo. Sabe o que que eu fazia? Você precisa, primeiramente, acreditar que todo cliente tem potencial de compra. Todo mundo que te procura, que te dá um oi, no WhatsApp, a pessoa que fala assim, oi, e você manda todas as informações e ela não responde nunca mais, ela tem interesse em bronze, porque senão ela não estava te chamando. Ah, mas tem gente que é curiosa. Vamos na maioria. Vamos na maioria. Todo mundo que te chama tem algum desejo relacionado a bronze, ou curiosidade, ou desejo de fazer, alguma coisa. Então, quando eu comecei que ninguém sabia que eu tinha espaço de bronzeamento, eu ia divulgando. Ia divulgando. E panfleto, fazia muito panfleto, na época, porque o meu público no Instagram não era grande, era muito pequeno, inclusive, não tinha seguidores. todas as mulheres que me chamavam e me davam bom dia, ou que me perguntavam para esse bronze, minha filha não precisava, se olhava para mim, me desse um oi, primeiro eu comecei com as mulheres que eu conhecia. Eu fazia lista de transmissão. Vocês sabem fazer lista de transmissão no WhatsApp? Toda menina que me chamava, primeiro eu coloquei as minhas conhecidas, e ficava com elas assim, manda para suas amigas, manda para suas amigas. E aí todo mundo que me chamava no WhatsApp me dava um oi, eu salvava o nome da pessoa e colocava na lista de transmissão. Salvava o nome da pessoa e colocava na lista de transmissão. Salvava o nome da pessoa e colocava na lista de transmissão. E aí quando eu ia fazer alguma coisa, o que é que eu fazia? Pegava, por exemplo, uma promoção, uma propaganda dessa aí de Páscoa. Você vai na sua lista e todo mundo que já te deu bom dia no WhatsApp, do seu espaço, você vai salvar o nome e colocar nessa lista. E aí você vai pegar essa promoção que você se propôs a fazer para esse mês e vai mandar naquela lista. Quando você manda a lista de transmissão, vai para todo mundo de uma vez. E aí, gente, várias pessoas irão ver. E aí você manda hoje, semana que vem você manda de novo, entendeu? E aí as pessoas começam a te descobrir. Começam a descobrir que você tem o seu espaço, começam a descobrir a sua promoção. Porque tem gente que a cliente chama e ela nunca nem salva o nome da pessoa. Ah, mas ela não é cliente, ela não fechou, mas ela tem vontade. E se a pessoa tem desejo, tá fácil. Tá fácil, porque ela já tem a vontade, você só precisa de aguçar. Entendeu? Aí a Rosa tá falando que ela tem 5 mil números salvos. 5 mil números. Então é isso. A cliente te deu um oi, a pessoa que tem interesse, que às vezes não é sua cliente, mas vai se tornar, você salva e coloca ela na lista de transmissão. Se você jogar aí no Google como fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, você vai ver que é super fácil. Só vou deixar uma observação. Tomem cuidado com lista de transmissão. Por quê? Você não pode se tornar uma pessoa invasiva. Você tem uma coisa legal hoje, você manda. E não mande pra pessoa querendo só vender pra ela. Não manda pra pessoa só querendo vender. Promoção, preço, preço? Não. Manda pra pessoa uma receita de um suquinho bom pra bronzeamento. Manda pra pessoa na sua lista, né? Manda ali os cuidados pra ter um bronze perfeito. E aí a pessoa vai sempre lembrar. Mesmo que ela não consuma o seu serviço de imediato, na hora que ela precisar fazer um bronze, a primeira pessoa que vem na mente é você. Só que tome cuidado pra não se tornar uma pessoa chata. Porque se você for uma pessoa chata, ao invés da simpatia da pessoa, você ganha antipatia. E eu falo isso de experiência de algumas empresas, todo mundo aí passa por isso. Aquelas empresas que estão tentando te vender todo santo dia. Você toma horror deles. Você fala, meu Deus, lá vem fulano de novo. Mande coisas interessantes, né? Mande coisas interessantes, mande coisas que sejam proveitosas para cliente e ali, comendo pelas beiradas, manda suas promoções também. Então, é um canal. E o outro, gente, Instagram, eu falo pra vocês, né? Que é uma uma infinidade de possibilidades. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. As pessoas falam que chegou atrasada, vou deixar a salva live. Então, vocês entenderam essa questão de definir o seu canal de transmissão, ali como que você vai se comunicar com a sua cliente? Vocês entenderam? Pode seguir. Gente, hoje vocês não estão me mandando um coração. Que coisa é essa? Cadê os coraçãozinhos subindo? Adoro quando vocês mandam os corações. Espaço Laser Bronze. Tá falando que ela gosta de fazer enquete no Instagram. Pergunto pra elas por que ainda não agendou o bronze. Tá certo. Um vergonha, dois sem dinheiro, três sem tempo. Daí quem responde, converso com cada uma. Você tá certíssima. Faça as suas clientes se sentirem especiais. Gente, a gente fideliza cliente é pelo é pelo tratamento, sabe? As pessoas estão carentes de tratamento, de afeto, de amor. Bronze é secundário. E eu falo que quando você entende que o serviço, bronze, a marquinha, isso é secundário, você... Não te falta cliente porque as clientes vão se afeiçoar a você. Hoje eu tô boa de dar dica. Outra coisa que eu sempre fiz também com as minhas clientes, que as clientes gostam muito de desabafar, né? A cliente chega ali e conversa comigo, me conta alguma coisa. Claro que eu não tenho uma memória de elefante, né? Mas eu pego a minha agenda, anoto o número da cliente, anoto aquele problema que ela me contou e tal, e anoto o telefone dela. Passa alguns dias, eu mando uma mensagem, eu pergunto, e o bronze? Como é que tá? E aquela situação com o seu filho? E aquela situação com o seu marido? Aquele dia você tava tristinha? Tá melhor? Como que tá? Dê atenção pras pessoas. Quando você dá atenção, as pessoas se afeiçom a você. E aí o dinheiro, o espaço cheio de clientes é consequência. Podem ter certeza disso, tá? Quando a gente dá, o universo devolve. Então, dê amor naquilo que você faz, trate suas clientes com carinho, que não tem erro. Posso seguir? Deixa eu ver aqui. Ai, as meninas estão falando que estão se sentindo psicólogas. Bronze é psicologia pura, tá? A gente tem que dar atenção mesmo. Deixa eu ver aqui mais se vocês perguntaram alguma coisa. Muitas meninas falando que fazem isso, que estão se sentindo psicólogas. É isso mesmo. Dê atenção pras clientes de vocês, tratem elas com amor, porque todas elas, todas merecem. A Mila falou que tem umas que ela não quer nem ver a cara, mas... Ai, tem coisa que é difícil, mas a gente pede força a Deus e segue. Segue o baile. Às vezes falaram que já deixou de espaço porque a pessoa nem olhava na cara. Pois é, tem que ter simpatia, amor, sorrisão no rosto, né? É isso. Imagem. Agora vamos falar de uma coisa que é importante. Se você está tendo uma campanha em seu espaço, tudo voltado pra Páscoa, cortou aqueles coelhinhos de Páscoa bonitinho, enfeitou o espaço, fez aí a decoração que vocês acharem legal, vocês precisam de mostrar isso também lá nas redes sociais, que vocês estão naquela campanha. Então, você precisa de trabalhar a imagem ali dentro das suas redes sociais. Trabalhar a imagem como? No Instagram, no Facebook, nos status status do WhatsApp. Os status de WhatsApp, eles são importantes. Isso aí eu falo porque eu deixo a desejar nesse ponto. Eu posto um milhão de status lá na página e não posto nada nos status. Aí muitas clientes me cobram e falam assim, ô Marlu, se posta lá as promoções e as coisas porque eu não tenho Instagram. A gente se esquece, A gente imagina assim um mundo tão conectado, a gente imagina que tem pessoas que não têm Instagram. Então, tudo que você postar lá nos seus status do Instagram, posta também nos status do WhatsApp porque muita gente acompanha status de WhatsApp. E essa dica eu deixo pra vocês e pra mim porque é algo que eu não tenho feito que eu tô deixando a desejar e muitas clientes me cobram isso. As meninas estão falando que tem dificuldade em como se vestir para atender. O uniforme que ela comprou é muito quente, estou sem criatividade. Vamos falar depois de uma live sobre isso? a nossa aparência diante das nossas clientes. As meninas estão perguntando se a live vai ficar salva. Sim, eu vou salvar. Só se o Instagram bugar, que não, porque tem hora que esse Instagram tá aqui só Jesus. O meu Instagram é arroba fábrica de divas. Então, vocês precisam de postar. E aí, o que vocês podem postar? Fotos criativas do tema. Tem muitas meninas aí, eu tô vendo nos grupos disponibilizando foto de cliente ou de modelo fantasiada. As que as meninas autorizaram postar, vocês podem postar. Se não tem autorização, não poste, gente, a foto de outras profissionais sem autorização, porque depois dá muita confusão. Tem gente que fica chateado. E aí, ah, ninguém deixou? Pega, faz ali um biquíni, um biquíni temático, né? Prega ali uns bichinhos, compra uns coelhinhos. Eu vou falar pra vocês que eu não tenho muito o dom de biquínis temáticos, não. Não tenho muita criatividade, mas vocês podem usar e acreditar criatividade em vocês. O máximo que eu consigo é colar um bichinho. Admiro e fico babando nos biquínis da Mônica Roraima, porque aquela mulher faz cada coisa com a fita que não dá nem pra acreditar. Eu não sou criativa assim, mas eu colo uns bichinhos lá, faço umas gracinhas. Mas podem fazer umas fotos. As meninas estão falando que a live vai cair. Como eu ainda tenho um protocolo pra passar pra vocês, se a live cair, não se preocupem que eu volto e passo o protocolo, tá bom? Biquínis temáticos, fotos criativas do tema, postagem falando dos produtos. Se a gente tá num mês de chocolate, né? de Páscoa, a Capilar tem uma linha com muitos produtos à base de chocolate, né? Que tem ali o chocolate como cheiro, como essência. E hoje o nosso protocolo vai ser em cima disso. E aí você pode fazer vários vídeos ou um vídeo, tem gente que tem vergonha, faz escrito então, falando do produto de chocolate, quais os benefícios dele pra pele, dá ali na sua cliente a vontade e o desejo de consumir aquele serviço, tá bom? Às vezes eu vou perguntar no Instagram da Mônica Roraima, eu acho que é, eu não sei se é Mônica Roraima, alguém tem aí o Instagram da Mônica? Passar aí pras meninas, coloquem aí. As meninas estão perguntando de Reels, Reels da engajamento, principalmente com aqueles Reels que estão super bombando, depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Meninas, o que eu tinha de falar era mais ou menos isso e vou pro protocolo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma coisa não entendeu? Me falem aí, por favor. Vamos aproveitar e vamos fazer a nossa foto. Me marquem arroba fábrica de divas e marquem também a capilar. A Fabrícia tá perguntando, gata, pensei em colocar assim na semana da Páscoa. Quem fecha um pacote com três sessões ganhará uma taça com trufas. Maravilhoso. Maravilhosa essa ideia. Super gostei. As meninas já colocaram aí o Instagram da Mônica. Quem quiser ideia de coelhinho, de biquíni temático, olha lá no dela, que ela tem ideias maravilhosas. Deixa eu ver aqui. As meninas estão falando, pensando em colocar a semana da Páscoa. Quem fecha um pacote com três sessões ganhará a taça de trufa já ali. Então é isso. Aí vocês vão dar asas para imaginação. Posso passar o protocolo que eu sei que vocês gostam. Posso? Todo mundo entendeu? Fácil. Posso ir para o protocolo? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem ainda para ver se vai dar tempo. Não, vai dar tempo. Você vai dar tempo nessa live sem cair. Se eu falar que não passo protocolo, vocês me matam. Então vamos lá. Protocolo de Páscoa para a mulherada. Todo mundo com caderninho, caneta, anotem, por favor. Anotem tudo que eu vou falar. Aí depois a gente responde as perguntas. Pode ser? Porque aí dá tempo de todo mundo anotar e alguém aí, uma boa alma, vai escrevendo aí para quem não está conseguindo pegar. e eu vou deixar a live salva também. Instagram é arroba fábrica de divas. Tudo junto. Maju Coutinho, olha gente, eu vou ficar me achando, hein? Maju é maravilhosa. Às vezes eu vou lá para desativar, eu não gosto de desativar os comentários porque esse espaço é dinâmico. Tem hora que fica muita coisa, mas eu acho que... Ah, a Cata falando para poder desativar os comentários para a foto. Mas já foi. Vamos seguir para o protocolo, gente. Então não vai dar tempo. Primeiro passo do protocolo, vou passar para vocês a esfoliação. Já vou até avisar, Marluz, não quero fazer esfoliação, só não fazer, tá gente? Vou passar tudo, mas aí vocês façam a parte que vocês acharem mais interessante. Esfoliação, para poder dar aquele cheirinho de chocolate. Uma colher de sabonete líquido da Magic Touch da Capilar. Uma colher de sabonete líquido Magic Touch Capilar. Uma colher de esfoliante Magic Touch. E aí, gente, vocês vão pegar aquele Magic Touch, aquele cheirinho, né, do de chocolate. Quantas gotas? Eu não conto. Eu despejo lá um pouquinho e vou mexer. Na hora que dá o cheirinho de chocolate, tá bom. Entenderam? Alguém coloca aí para mim. Uma colher de sabonete líquido, uma colher de esfoliante, uma colher de Magic Touch de chocolate. Você vai pegar, fazer essa misturinha e esfoliar a pele da cliente. Movimentos, né? As minhas estão falando que não entenderam. Uma colher de esfoliante Magic Touch da Capilar. Uma colher de sabonete líquido Magic Touch também. E o Magic Touch de chocolate, aquele cheirinho de chocolate da Capilar. Você vai misturar para poder deixar ali com o cheirinho de chocolate. Misturou, movimentos circulares, não precisa de colocar força. Vou mostrar para vocês essa luvinha aqui, olha, que eu comprei na Shopee, super barata, eu não lembro o preço, que a gente está usando para esfoliar as nossas clientes, tá? Não precisa de colocar força, gente, é só você dar uma alisadinha ali que a cliente já está esfoliada. Olha que maravilha essa luva. a gente usa para poder esfoliar. É muito, 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 muito boa. Aí vem, né, com o esfoliante, essa misturinha, movimentos circulares assim, olha, mãozinha leve, não coloca força, gente. Para esfoliar, não precisa de colocar força. E vai fazendo aqui no corpo da cliente, todinho, com aquele cheirinho maravilhoso de chocolate, já vai relaxando, passa nas costas, no pezinho, em tudo. Terminou a esfoliação, chuveiro, lava e monta o biquíni. Pode passar para o segundo passo? Todo mundo entendeu a parte da da esfoliação? Eu coloco, é luva de esfoliação, não sei o nome exatamente, mas eu posso, vou colocar o link lá no meu Instagram, vou colocar o link de onde eu comprei lá no Instagram para vocês nos stories, tá? todo mundo ela dá para lavar, tá? Você pode lavar e utilizar lisoforme na lavagem, mas não dura muitas lavagens, não. Ela é bem sensível, lava poucas vezes, já acabou, mas tem que lavar de uma cliente para outra, esterilizar direitinho com lisoforme. Posso seguir? Todo mundo entendeu para a gente poder não perder tempo? Esfoliar não tem erro, né? Todo mundo sabe como esfolia, só vamos colocar aí o Magic Touch para poder dar aquele cheirinho de chocolate. Alguém me dá um ok para eu poder seguir? Posso? Posso seguir, gente? Pode seguir, né? Então, beleza, aí nós vamos para o protocolo de chocolate. Você vai aplicar hipersônico nas alcinhas, tudo normal, igual a gente sempre faz. Qual o hipersônico, Marluce? O que você desejar. Choque, tradicional, xenon, o que você quiser. Aplica o hipersônico nas alcinhas, sem excesso, quem não sabe, lá no meu canal do YouTube, no meu Instagram, tem vídeo ensinando a aplicar, ativador, né? Aplica o hipersônico e aí na pele, vocês vão aplicar um mix, se você quiser um bronze um pouquinho mais potente. Coloca uma colher da parafina hidratante de chocolate, uma colher de parafina hidratante de chocolate e uma colher de hipersônico xenon. Gente, essa misturinha deixa qualquer bronze intenso, viu? A pele fica radiante por inteiro. Então, vamos lá. Ativador nas alcinhas, o hipersônico, o que você quiser usar e o mix de parafina no corpo. Vai aplicar parafina normalmente, sem segredo nenhum, como vocês sempre fazem. Uma colher de parafina hidratante de chocolate e uma colher de hipersônico xenon. Mistura os dois e aplica no corpo todo. Sim, qualquer tipo de pele. O que vai mudar vai ser o tempo de exposição de uma pele para a outra. Serve para todas as peles sim, tá? Uma colher de parafina de chocolate e uma colher de xenon. Nas alças, você vai ativar com o hipersônico que você preferir. Aí, não tem segredo, gente. Mesmo protocolo na frente, mesmo protocolo nas costas. Sim, essa mistura do mix é para o corpo inteiro nas alças o hipersônico da sua preferência. Hipersônico com parafina de morango também dá certo? Dá certo. Eu tô focando na de chocolate que a gente tá pensando em um bronze todo gourmetizado aí de chocolate voltado para a data. Mas dá certo sim. Com qualquer parafina você pode fazer esse mix. Mas, pra trabalharmos aqui, tem que ser só xenon? Eu gosto de xenon. Mas, se você quiser pôr outro ativador, se você quiser pôr o choque, pode também. Se você quiser colocar também outro ativador da capilar, o Beta Glow também dá. Mas vamos focar nesse aqui pra poder conseguir passar pra vocês, tá? Esse protocolo não é de máquina. Esse protocolo é de sol, tá meninas? Aí, beleza. Fez o bronze. Todo mundo pegou a misturinha. Todo mundo anotou. Posso seguir pra descoloração? Não, esse protocolo é de sol. Esse protocolo não é de máquina. uma colher de parafina hidratante de chocolate e uma colher de hipersônico xenon. aplica essa mistura no corpo todo, ativador hipersônico nas alcinhas pra qualquer um, qualquer hipersônico que você quiser. As minhas estão perguntando se esse mix usa em grávida. Não, eu não uso esse tipo de produto em grávidas. eu vou seguir pra descoloração pra dar tempo pra live não cair. Aí, pra descolorir, eu vou colocar é... pra descolorir, eu vou colocar 100ml de Ox Magic Touch da Capilar, 50 gramas de pó descolorante Magic Touch também. Sim, no lugar do xenon você pode colocar Beta Glow, tá? Vamos pra descoloração. 100ml de Ox Magic Touch 50 gramas de pó descolorante Magic Touch também. E aí, você vai aplicar o Magic Touch de chocolate também, pra ele ficar ali na corzinha de chocolate e dar aquele cheirinho. Vai descolorir os pelinhos da sua cliente igual você já está habituada a descolorir aí todos os dias. Qual a diferença? Você vai colocar o Magic Touch de chocolate pra dar aquele cheirinho maravilhoso. descoloração também não tem segredo. Você vai fazer exatamente da mesma forma. A descoloração você pode fazer no sol ou pode fazer na sombra. Eu faço a descoloração na maioria das minhas clientes no sol, tá? Só que isso é pra outra live depois eu explico pra vocês aí os motivos que eu gosto de descolorir no sol. Só que tem certas peles mais sensíveis que eu só vou descolorir na sombra. Então a descoloração descoloração vocês vão fazer da forma que vocês estão habituadas a fazer. Então a descoloração Magic Touch pra poder dar o cheirinho fica maravilhoso, gente. O de chocolate 50 gramas de pó para 100 ml de Ox. A medida de descoloração ela é sempre essa. É o dobro de Ox e metade ali de pó. Então se eu coloquei 100 ml de Ox 50 gramas de pó. Ah Marlu, se eu tenho mais clientes aumenta a receita. Então descoloração foi, né? E aí o cliente terminou de fazer ali a descoloração aí você vai mandar ela tomar um banho né? Você vai mandar a cliente tomar um banhozinho na hora que ela voltar do banho você vai fazer a hidratação de chocolate na cliente. A hidratação de chocolate você vai fazer com cacau 100%. Não vale achocolatado não vale chocolate é cacau menos de 80 90% porque não pode ter açúcar. Meu Instagram é arroba fábrica de divas. Então agora anotem por favor a receita da hidratação. Tomou banho vai fazer a hidratação tá? A hidratação você vai colocar uma colher de hidratante Magic Tote aquele hidratante da linha Magic Tote maravilhoso você vai colocar uma colher dele meia colher de cacau em pó 100% meia colher de cacau em pó 100% e uma colher de óleo de coco uma colher de óleo de coco. fez a misturinha do creme com o cacau e o óleo de coco você vai misturar e aí na cliente com a pele úmida vai aplicando massageando se você tiver uma maca então pra cliente tá deitada primeiro passa na frente depois passa nas costas lembrando que isso não pode ser feito no sol tá? Gente é uma uma sensação única aquele cheirinho de chocolate vai hidratar muito a pele da cliente lembrando que o cacau ele é antioxidante né? então ele tira ali ele elimina os radicais livres ele previne do envelhecimento precoce cacau tem uma série de benefícios para a pele vou repetir então a hidratação uma colher de hidratante magic touch que ele é branco se você não tiver o hidratante magic touch que tiver outro da capilar pode ser também mas o bom do magic touch é que ele é branquinho então não vai interferir na cor então uma colher de hidratante magic touch meia colher de cacau em pó 100% uma colher de óleo de coco aplica na pele da cliente molhada fazendo uma massagenzinha depois ela vai tomar o banhozinho dela e acabou uma sessão de bronzeamento utilizando tudo trabalhando ali o cheirinho de chocolate do começo ao fim as clientes vão amar acho que a nossa live já está quase caindo as minhas estão pedindo para repetir o protocolo infelizmente não vai dar tempo mas eu vou deixar a live salva se vocês gostaram da live se a live foi proveitosa para vocês vá lá na live salva deixa a curtida de vocês deixa o comentário que isso ajuda é muito bom dar mais visibilidade para o meu trabalho para esse trabalho maravilhoso que a Capilar faz aqui trazendo cada dia profissionais maravilhosas para poder trazer aí esse serviço o preço meninas aí vocês podem olhar aqui no meu espaço eu cobro 120 reais o cacau vocês acham para comprar no supermercado e a live vai cair agora agora falta 19 segundos super beijo para vocês um ótimo final de semana semana que vem eu aguardo todas vocês aqui de novo e não esquecem de me de quem não me segue me seguir lá arroba fábrica de divas youtube marluce pimenta beijão